Essa é a praça mais popular do futebol em Indaiatuba, o estádio Ítalo Mário Limonjo, nesta data de 14, 14 não, 10 de março de 2015. Aqui joga o Esporte Clube Primavera, que disputa o Campeonato Paulista da Série A3. Excelentes condições de gramado, capacidade para 7.800 lugares. Aqui na rua José Escodro, número 107, praticamente no centro de Indaiatuba, onde fica aqui o estádio Ítalo Mário Limonjo, do Esporte Clube Primavera, que foi fundado em 27 de janeiro de 1927.